Eu mudei muito de uns anos pra cá, muito mesmo, e recentemente eu recebi no Instagram a pergunta Como você consegue ser uma mulher chique, sendo que você era da bagaceira? Eu achei tão engraçado isso, porque realmente, é verdade, eu mudei bastante, e sim, foram coisas que eu fui fazendo, eu tenho a convicção disso, foram estratégias, sim, e a primeira delas foi que eu me incomodei com o meu jeito, eu acho que esse é o primeiro ponto, porque se você não se incomoda com o seu jeito, significa que você está no caminho certo, ah, Letícia, mas, sei lá, a pessoa que fala alto demais é deselegante, a pessoa que é isso e aquilo é deselegante, pro meu ponto de vista pode ser, pro da pessoa não, é importante a gente se sentir bem com nós mesmas, Então, esse foi o primeiro ponto, assim, eu era essa pessoa aqui desse vídeo, Ah, então vai ser feliz, filha da... E aí eu me tornei essa que vos falo, eu continuo sendo a mesma pessoa, porém eu tenho jeitos diferentes de ver a vida hoje, de me comunicar com as pessoas também, eu ainda era bem nova, e aí eu comecei a conviver com pessoas diferentes, Pessoas do mercado de trabalho, pessoas que atuavam na faculdade que eu fazia E eu via que eu admirava essas mulheres Então eu comecei a observar diferentes tipos de mulheres e me identificar Mas não me identificar no sentido, ai, sou parecida com essas mulheres Mas eu pensava assim, nossa, eu quero ser como essa mulher Ela me passa confiança, ela me passa elegância E assim eu comecei a me incomodar com algumas coisas Então eu era muito nova, isso é muito comum quando a gente é nova, né? Então eu falava demais, eu falava rápido demais Eu me expressava a todo custo, assim, eu era bem possível Inclusive eu sempre me escondia atrás do signo, eu sou a Ariana Então eu sempre falava, ai, Ariana, né? Você sabe como que a Ariana é, né? Meio que isso E aí com o passar do tempo, ainda que eu percebesse que eu estava incomodada com o meu jeito Eu achava que era porque eu não tinha recurso Por exemplo, ai, meu Deus, eu não sou chique, né? Então eu não vim de família rica Eu não tenho o melhor carro, as melhores roupas Então automaticamente eu também não sou vista pelas pessoas de uma forma elegante Mas eu estava enganadíssima E aí, beleza, eu observei essas mulheres e comecei a perceber como eram os comportamentos delas Então eram mulheres que elas falavam muito bem, se expressavam muito bem Falavam devagar e eu até pensava assim Nossa, nada a ver comigo, né? Nada a ver Eu sou assim, falo, esse é meu jeito E é nisso que eu sou legal, enfim E aí eu comecei a observar uma coisa que me fez dar o primeiro pontapé da mudança Eu comecei a perceber que eu não me interessava por garotos como eu era Calma que eu já vou te explicar porque isso ficou confuso Eu via garotos, por exemplo, no bar Aí ele estava tipo rindo, ah, muito alto E batendo na mesa E com cerveja pra lá, cerveja pra cá E eu ficava assim Nossa, não gosto desse cara Eu sempre falava com as minhas amigas assim Na verdade, eu falava isso até aqui no meu canal Porque eu já era youtuber Eu falava assim O cara que é mais na dele É o cara que mais chama a minha atenção Mas não é que o cara era na dele É que ele não era efusivo Ele não era escandaloso Ele era educado e com um ar de mistério, digamos assim Sabe? Ele sabia conversar Ele sabia se expressar Ele era diferente dos outros Então, naquela época, eu via muitos grupinhos de garotos iguais E o garoto que era diferente Que era aquele cara que tinha uma postura mais séria Porque não necessariamente ele é sério Mas é isso que ele passa pras pessoas que estão de fora Esse cara me chamava atenção E aí, imagine só Esse cara me chamava atenção A mulher elegante nessa mesma pegada Me chamava atenção também Mas eu achava que era uma coisa muito distante E eu era completamente diferente Porque eu falava extremamente rápido Eu era a que mais chamava atenção do grupo Assim, falava alto, gritava Tava ali sendo feliz E isso é super normal Eu não estou julgando Eu estou dizendo que era uma coisa que me incomodava Ver, por exemplo, no sexo oposto Mas eu era assim E aí, o que que acontecia? Acabava que eu não atraía muito esses caras mais quietinhos Eu atraía os caras que eram como eu era E aí, eu não me interessava por eles Porque não era o perfil de pessoa Que eu achava atraente No final das contas Eu percebi que eu também Não era o perfil de mulher que me atraía Sabe? É como se eu não me achasse atraente Eu comecei a me olhar no espelho E eu me sentia meio que infantilizada Nada fazia muito sentido O jeito que eu me vestia O jeito que eu me portava Pro que eu pensava Pro meu intelectual, por exemplo Porque eu sempre fui uma mulher Muito curiosa, muito estudiosa Eu sempre fiz muito bem feito Tudo que eu fazia Inclusive aqui no canal Meu trabalho sempre foi incrível Então não era compatível Compatível com a mulher que eu externalizava Sabe? Aí eu entrei numa crise existencial E o nome dessa crise se chama Amadurecimento Sim, eu amadureci E aí eu comecei a ouvir das pessoas assim Nossa, você tá muito diferente Ah, você não é mais tão engraçada Ah, eu gosto da Letícia Que vira à noite trabalhando A Letícia que grita Que xinga Que berra E eu fiquei assim Mano, mas eu Calma Eu não sou mais essa Letícia Então, primeiro Eu me incomodei Com o que eu tava sendo Segundo, eu observei Pessoas que me admiravam Que eu me atraía Terceiro, eu comecei a amadurecer E mudar naturalmente Entenda Em momento algum Eu deixei de ser a Letícia Eu só fui vivendo as etapas E as fases da Letícia Porque tem gente que não evolui Ou que se pega nessa transição De amadurecer E começa a se culpar Por perder a essência Ou fica desesperada Porque as pessoas começam a comentar Que você tá diferente Então, às vezes As pessoas estacionam ali Naquela transição Elas não conseguem evoluir Você se sente assim Nesse momento? Comenta aqui Ou se você passou Por esse tipo de coisa Do mesmo jeitinho Que eu passei Comenta que eu vou te responder E ainda que eu tivesse Em transição Sabe? De amadurecimento Eu comecei A definir A mulher que eu gostaria de ser A imagem que eu queria passar Eu comecei a entender Que a gente Quando repete comportamento A gente vira Aquilo que a gente tá repetindo Pra tudo Isso não necessariamente Tinha a ver com renda Mas eu comecei a entender Ao que eu queria pertencer Quem eu sou? Eu faço parte de quê? Ok, eu não tenho Todo o dinheiro do mundo Mas eu me sinto sim Uma mulher intelectual Oculta Uma mulher elegante Eu quero ser inspiração Para outras mulheres Eu tenho muita coisa A agregar Eu não sou muito O perfil daquela mulher Ai, muito louca Sabe? Uou, efusiva Essa não sou eu Então, o que eu quero pertencer? Eu comecei a trazer Minha imagem Para esse tipo de coisa Mesmo que com pouco recurso Na verdade, o recurso Nunca foi um empecilho Para mim Foi a consequência De eu viver Todas as minhas fases Desde a fase Que eu era mais Bagaceira Até a fase Que eu era mais efusiva Até passar pela transição E até ser o que eu sou hoje E também o que eu ainda vou ser Porque a gente vai mudando, né? Eu chamei a Manu Scott Para conversar comigo Sobre maternidade E ela falou Quanto ela mudou Depois que ela teve filha Então eu sei Que eu também vou ter Uma versão nova No futuro E é isso mesmo É você sentir E ser exatamente O que você quer ser E aí eu comecei a estudar Sim, gente Literalmente Estudar Outras mulheres Que eu tinha Como admiração Então Escolha três mulheres Que você admira muito Comece a estudar E eu percebi Que essas mulheres Tinham um tom de voz Muito bom E isso eu já tinha Sempre Sempre tive Na verdade Um tom de voz Muito bom Mas elas falavam devagar E eu falava muito rápido Então eu comecei A me policiar Para falar mais devagar Mas sem perder a minha essência Eu falo devagar Mas não é que É lento, né? Coisa que eu não fazia antes Era meio que assim Eu vou falar para você Acho que eu estou falando aqui Entendeu? Eu ia me embolando Assim bem Essa pegada Adolescente mesmo Sabe? E aí eu comecei A falar mais devagar Depois de um tempo Eu percebi Que falar palavrões Não pertencia mais A minha personalidade Eu não queria isso Mais para a minha vida Não só Pela deselegância Mas também Porque eu comecei A acreditar em algumas frentes Do tipo Tudo que a gente fala A gente atrai Sabe? Quanto mais a gente Enfatiza o problema E se estressa Mais nervoso a gente fica Então Eu decidi parar De falar palavrão E nossa Foi muito difícil Ainda é Não são todos É claro que tem um ou outro Que eu falo Mas aqueles palavrões Muito pesados Que eu falava muito E sem perceber Eu cortei Como que eu fiz isso? Letícia me ajuda Eu falo palavrão E não sei o que fazer Eu sou muito religiosa E aí eu comecei a fazer Quaresma de palavrão Foram três anos Consecutivos de quaresma Até eu conseguir perceber Antes de verbalizar Então Hoje Se o palavrão vem Ele vem antes da minha mente Automaticamente Eu troco por alguma outra palavra E de preferência Que não seja Uma palavra ruim Assim Sabe Então Eu parei de falar palavrão E hoje Eu acho extremamente deselegante Quem fala palavrão Homens e mulheres Olha que interessante Comenta aqui E curte esse vídeo Se você Já parou pra pensar nisso Deixa eu tomar uma água Inclusive Se inscreve no meu canal Ajuda muito Criador de conteúdo Eu quero muito Bater Oitocentos mil inscritos Na verdade Eu quero bater Um milhão Mas vamos Colocar o pé no chão Vamos para Oitocentos mil inscritos Eu conto com você Se inscreve aqui Por favor E aí já deixa o like Ativa as notificações também Hum Cinco gores de água Cada vez que você toma Na sua garrafinha Te ajuda A tomar muito mais água No dia Pega essa dica Também foi uma coisa Que eu mudei Tomar mais água O que eu tava falando mesmo? Esqueci Ah Tá Quando eu tava num processo Assim de amadurecimento Eu sempre fui Bem Feminista Feminista mesmo Mesmo sem perceber Eu sempre falava assim Eu não sou feminista Porque eu não queria me rotular Hoje eu falo porque eu tenho Um conceito de igualdade Ponto Mesmo que não seja Esse é o que tá na minha mente Mas eu sempre defendi muito As mulheres E aí Nessa época de transição De entender todo esse processo Assim De defender as mulheres A qualquer custo Pra mim Palavrão era como se fosse Uma liberdade No sentido de Você não tem o direito De me achar menos elegante Porque eu falo palavrão Porque se você pode falar Eu também posso Então eu tinha muito Isso pra mim Depois eu percebi Que eu acho deselegante Tanto pra mulheres Quanto pra homens Então não é sobre liberdade É sobre gosto mesmo Assim Eu não acho legal Não acho bonito E eu parei Olha que interessante Parei mesmo E eu vivia de palavrões Se você pegar Os meus vídeos antigos Eu vivia de palavrões Simplesmente parei E recomendo Comenta aqui Se você fala palavrões Ou não Sem medo Assim Pode comentar O que você acha Eu jamais vou ficar chateada E se você tem vontade De parar É difícil gente É igual parar De tomar café com açúcar Parar de falar palavrão É a mesma coisa É um processo doloroso Comenta aqui Se você toma café Com açúcar Ou sem açúcar Esse assunto é polêmico Eu tomava só com E aí quando eu Comecei a tirar açúcar Da minha vida Foi doloroso Tanto quanto parar De falar palavrões Juro Eu sempre me atentei Muito ao português também Isso é uma característica A minha Desde muito nova Mas o português É muito difícil Então eu comecei a pensar Em algumas palavras Que eu estava falando Muito errado Ou por vice de linguagem E também mudei O meu português Inclusive Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Aqui pro canal Que é assim Palavras erradas Que a gente fala Sem perceber Inconscientemente Porque o português É muito difícil Mas que meio que diminui Assim a nossa elegância A nossa classe Classe não social Mas de achar Da pessoa achar Que você é ignorante Ou de que você Não é confiável Sabe? Se vocês quiserem Eu posso trazer Comenta aqui Se vocês acham Esse tipo de vídeo Interessante Moheras Eu tô passando Meu próprio bronzer No olho Porque eu tô com Tanta pressa hoje E aí O que mais? Vai lá pro Instagram Inclusive Que eu ensino A fazer várias mix E a gente conversa Todos os dias Outra estratégia Que eu fiz Nossa Essa também É bem difícil Eu comecei A olhar nos olhos Das pessoas Então antes Eu conversava Meio que assim Ai não sei o que Porque eu era Muito efusiva Assim Sabe? Exposiva Efusiva Seja lá qual for A palavra Mas eu comecei A olhar nos olhos E isso é muito legal Isso tá num livro De convencimento De pessoas Que você pode Olhar nos olhos Boca Olhos Boca Você pode fazer Essa troca Desde que você Não deixe de olhar Sabe? Então eu também Mudei isso E isso também Foi difícil demais E aí O pulo do gato Depois disso tudo Mudei meu estilo O jeito que eu falo Um pouco mais devagar Me tornei uma mulher Mais elegante Então eu mudei total Meu estilo Nas roupas Nossa Esse produtinho É muito babado Olha isso Perdi o foco Ah tá Lembrei O principal disso tudo Foi que eu me encontrei Assim Eu encontrei A Letícia Secato Assim A Letícia Secato Que é feliz assim Hoje E eu sou feliz Por mim Não é pra tentar Agradar nenhum grupo Nem nada do tipo Eu sinto que hoje Eu me represento Muito mais Sabe? Pro mundo As pessoas me enxergam Exatamente como eu gostaria E se não enxergarem Também não tem problema Porque eu sei O que eu tô comunicando E mais do que isso Eu não julgo mulheres Que são diferentes Sabe? Eu acho Que a gente Tem que ser feliz Do jeito Que a gente Se sente feliz Ah mas eu quero ser elegante Mas eu gosto de tal coisa Encontro o meio termo disso Sabe? Ah mas eu sou assim Mas meu grupo de amigos É assado Você vai ver Quando você mudar E você se sentir bem Todo mundo Inclusive seu grupo de amigos Isso é um bate-papo Pra outro momento Tá? Se vocês quiserem Podemos conversar Sobre isso Grupo de amigos Que a gente não se sente Mais pertencente E o principal É você não perder A sua essência Independente de como Você se comunica A gente aprende muito Com ciclos Né? Então se você também Veio de família Simples, humilde Se você é uma pessoa simples Às vezes nem tudo A gente tinha acesso Né? Eu não tinha acesso A várias coisas A várias pessoas E na medida que a gente Vai crescendo A gente muda E a mudança Incomoda muita gente Então às vezes Nó? Que delícia Às vezes A sua mudança Vai incomodar Muita gente Você vai se questionar Se você está sendo Metida Arrogante E saiba que Enquanto você Estiver sendo você E mantendo A sua humildade E sensibilidade Todo o resto É só incômodo Das pessoas Por verem você Crescer E ficar evoluída E melhor Porque se lembre Que nem todas As pessoas Têm a capacidade De evoluir E essas são As primeiras Que vão apontar Para você E vão falar Nossa Você está muito mudada Bem agora Não está mais Daquele jeito Né? Você vai ouvir isso Se você ouvir Sabe que você Está no caminho certo Um beijo Tchau